Mamãe, eu quero mais comida. Se comer muito, vai te dar dor de barriga. Mamãe, eu caí e cortei minha mão. Não chore, não. Tome aqui esse balão. Escolhe morango ou cereja? Cereja! Toma. Obrigado! Escolhe morango ou cereja? Morango! Toma! Obrigado! Toma, batom vermelho. Oxi, esse batom é sem cor. Quero esse não. Tome de volta. Como assim, menina? Isso aqui é um batom sem cor. Isso aqui é um batom vermelho. Vou te dar de novo. É um batom e é vermelho.